Ai meu Deus do céu, isso aqui nem parece férias, parece que é só um dia assim que não teve aula e eu tô em casa Quem já se viu férias e eu aqui em casa, sentado no sofá, enquanto tá todo mundo na praia, no shopping, cinema Que saco véi, eu odeio ser pobre, eu odeio ser pobre A pessoa não tem dinheiro pra nada, nem pra ir comprar o açaí eu posso, ô Oi maninha, olha maninha, deixa eu falar um negócio com a senhora rapidão Então maninha, vê só, é que assim né, como a senhora sabe aí, eu tô em férias né E minhas notas foram boas, eu não fiquei em recuperação, eu tirei 9, tirei 8, tirei 7, tirei 10 E aí né, como eu tô de férias, meus amigos tá tudo saindo, tudo viajando Vem que a senhora poderia me dar 20 reais pra ir ali no shopping né Vitor vem cá, vem cá Vitor, olha pra cá Oxi maninha, que isso maninha, não vou olhar não, oxi, se respeita hein, eu vou ficar olhando pra tua bunda hein Oxi maninha, para, para, vira pra lá, para com isso Vai caceta, eu tô falando sério, vai, olha pra cá, olha pra minha bunda Ah o que foi, eu tô olhando, vai, fala logo maninha, para de mostrar a bunda Vê se tá escrito aqui, banco na minha bunda Tu tá achando que eu tô cagando dinheiro, menino, pra tu nada te dava 20 reais Oxi maninha, mas pera, aí maninha eu tô de férias maninha Eu estudei o ano todo, eu queria um condenado fazendo prova, estudando, tendo nota boa Pra chegar nas férias, eu não ter nenhuma curdição Meus amigos, tá tudo aí ó, tudo viajando, tudo aí indo pra shopping E eu vou ficar em casa amanhã, pera aí, eu tô de férias Eu não tenho 20 reais não, Vitor, eu tenho 20 reais nem pra mim, eu botei pra tu Oxi, todo nem aí que o teu amigo tá viajando, tá indo pra praia Oxi maninha fogo, se fosse teu amigo meu, ele tinha te chamado pra ir, tá? Oxi, eu hein, vai lá mais prato, vai Maninha também é fogo, velho, agora se fosse 20 reais pra ela comprar cerveja Pra ficar bebendo, eu aposto que ela tinha Hum, que saco Eu quero só ver quando voltar as aulas, que a professora fazer E gente, o que é que vocês fizeram nas férias? Aí eu vou lá desenhar, eu lá vou nos pratos, velho Tá todo mundo lá desenhando no shopping, no cinema, no parque aquático Em tudo que é coisa de passeio aí E eu vou lá desenhar, eu com o prato na mão Eita, bagulho, cadê tu mesmo aqui no shopping? Tá todo mundo na sala, velho Tá Gabriela, Fernando, Fátima, tá todo mundo dentro Até que tá Gustavo, velho, velho, pro shopping Só tá faltando tu, velho, tu não vai vir não, é Oxi, vai gerar agora, entrar na sala do cinema pra assistir o filme Não vou aguentar não, eu não vou aguentar não Ficar vendo os vídeos da galera no shopping, no cinema Enquanto eu fiquei em casa lavando os pratos, não Eu tenho que arrumar um plano, velho Eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro, que saco Eita, caceta menina, vá arrumar esse quarto Ou está parecendo um lixão Passou o que aqui, um tornado, foi? Que bagunça do cacete, Hermín Era só o que faltava, ô meu filho, vem cá Tá te incomodando a bagunça, tá achando ruim Vem aqui e arruma, cacete Porque não tá me incomodando não Se tá te incomodando, vem aqui e arruma Eu, hein, eu vou checar da coisa É, e sai da minha frente que eu vou sair Eu sei, eu sei, eu sei Sai, eu sei, eu sei Tu vai pra onde? Ai, ai, eu vou pra praia Sai da minha frente, garoto Eu não acabei de escutar isso não, velho Eu não acabei de escutar Yasmin falando que vai pra praia, não Até Yasmin, meu irmão Até Yasmin, que é filha da mesma mãe que eu Ela tá com dinheiro de onde? Eu quero saber quando é que eu vou ter umas férias de respeito Eu quero saber isso Amanhã, meu irmão, aí é fogo, mãe Aí não dá mais não, velho Tá dando mais não Ai, meu Deus do céu O que foi agora, cacete? O que foi? Tu vai reclamar de quê agora? Tu só tá reclamando essa merda, menino Tu não vai agradecer a nada Só reclama Ai, até agora Yasmin vai pra praia Yasmin tá ali, ó Se arrumou, botou o biquíni com o peitinho de fora Vai pra praia Até ela vai pra praia nas férias E eu vou fazer o quê? Vou ficar lavando os pratos nas minhas férias Peraí, aí não pode não, mãe Cadê os direitos iguais dos irmãos? Hum, eu não dei nenhum dinheiro a Yasmin, não Ah, ah, se a senhora deu dinheiro ou não deu dinheiro Eu não sei, mãe Só sei que ela tá indo pra praia Se ela tá indo pra praia é porque ela tá com dinheiro Entendeu? Aí, porra, Yasmin vai pra praia Meus amigos vão pra praia Vão pra shopping E eu vou ficar o quê? Lavando os pratos, é? Nas férias, é? Eu sou o quê, mãe? Tabacuda? Ah, pois o dinheiro é dela Porque comeu que não é não Porque eu não devia sentar a Yasmin Olha, menina, vem cá Tu não quer ficar em casa, não, hein? É, mãe, eu não quero ficar em casa, não É férias, né, mãe? Férias Férias é o quê? Curtição Quando a pessoa fala férias A pessoa pensa em quê? Em sair Ninguém fala férias Eita, as férias vão ser massa Eu vou lavar um bocado de prato Não, né, mãe? Eu quero sair Eu quero ir pra rua Eu quero porra Eu quero conhecer gente Tá, entendi Tá, então vai ali pra mim fazer o serviço Poxa, que serviço, mãe? É quando eu falei em sair pra rua É sair pra rua pra me divertir Não é? Em vez de trabalhar em casa De trabalhar na rua, não Eu não quero fazer serviço nenhum, não Lá na rua de trás Na rua de trás Na casa 74 Tem um cara chamado Roberto Esse cara tá me devendo dinheiro Então tu vai lá na casa dele E fala Olha, cadê o dinheiro da minha mãe? Minha mãe mandou eu vir aqui E aí se ele pagar, menino Aí eu te dou um dinheiro Pra ir pro shopping Pra ir pra praia Para que foda tu quiser Eita, miséria, meu irmão Agora é minha hora Vem, mãe Eu disse que vai me dar o dinheiro Se eu conseguir fazer o serviço, doido Caramba, meu irmão Agora é minha hora De ir pro shopping Junto com Letícia E dar um beijo dela No cinema Na frente da escola toda É sério, minha irmã? Tu vai me dar mesmo esse dinheiro? Tô, cacete Vai fazer o senhor Eu tô comandar o dinheiro Ou não? Vai logo lá Não, a senhora não vai me dar não A senhora tá bem me enganando A senhora tá bem falando isso Só pra eu fazer o serviço Pra senhora Quando eu voltar aqui Eu não vou receber nada Vai, cacete Vai logo lá Senão eu vou mudar de ideia Tá muito topo Então eu vou lá, mãe Desculpa, tu tá me vendo assim chorando Eita, macuda Tu tá chorando por quê? É porque É porque a mulher de Roberto Descobriu que eu sou amante dele E ele terminou comigo Oxe, eu, hein É cada coisa que eu sou obrigado a ver Roberto É ele mesmo que tá aqui Por quê, meu irmão? Esqueta, meu irmão Não sei quem é tu não Tu quer o quê comigo? Só eu, Roberto Tu tá me procurando? Eu fiz o quê? Que miséria é essa, mãe Meu irmão Manhã me botou aqui Pra falar com o traficante Eu fui na casa de um traficante Eu vou morrer Que merda é essa, mãe Bora, meu irmão Fala alguma coisa, meu irmão O gato comeu tua língua Foi Oxe, tu chega aqui na minha casa E não quer falar não Bora, fala logo, meu irmão É, 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 é 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 É um cacete, meu irmão Tu vai falar ou tu quer que eu faça tu falar, meu irmão? E aí? Vai ser pior se eu fizer tu falar, tá ligado? É, não, não Calma, calma, não, pô É porque eu sou Eu sou filho de Rosângela Rosângela? Oxe, eu sei que é Rosângela não, meu irmão Por quê? Tu é meu filho, meu irmão Tu é meu filho perdida Oxe, não Que, 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 teu filho? Eu sou teu filho não Eu tenho meu pai já Eu sei quem é meu pai Eu sou teu filho não É, não, pô Porque, vê só Eu sou filho de Rosângela Rosângela Minha mãe mandou eu vir aqui Porque, com todo respeito, assim, né É, o senhor tá Tá devendo dinheiro a ela, parece Ela pediu pra eu vir aqui cobrar o senhor Ah, 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 Rosângela Então tu veio aqui na minha casa me cobrar Tu veio na minha casa aqui me cobrar Não foi tu veio aqui na minha casa Na minha residência me cobrar Eu não gosto de ninguém me cobrando, não, meu irmão Não, pô, calma, pô Calma, nem assim também, não Aí, né, tu veio aqui Meu Deus, que merda foi essa agora O cara meteu o tiro pra cima Será que atirou em mim? Será que pegou em mim? Será que eu tô ferido? Meu Deus do céu, o cara ia me matar E aí, menino, conseguiu o dinheiro? Seu, conseguiu o dinheiro, mãe A senhora não ama seu filho, não, é Se a senhora quiser me matar É só falar pra mim É só falar que eu saio de casa Se a senhora não gosta de mim Porra, mãe Como é que a senhora manda Manda seu filho ir Na casa daquele Daquele traficante marginal O cara deu um tiro pra cima, mãe Ele pegou a pistola Deu um tiro pra cima na minha frente Poderia ser em mim Oxi, eu pensei que tu queria o dinheiro, menino Por isso que eu mandei tu ir lá cobrar ele Oxi, não foi tu que falou que queria 20 reais É, mãe, é, mãe Eu queria dinheiro, mãe Eu queria dinheiro pra ir pra shopping Pra ir pra praia Mas não sabia também que ia custar a minha vida, não Isso não Eu não quero levar tiro, não Por causa de dinheiro, não Deixa que eu fique em casa lavando os pratos mesmo Caceta, mãe Porra, a senhora ia me matar, meu irmão Deu errado o meu plano de conseguir Oxi, quem é isso aqui que me mandaram? Porque Marquinhos me mandou o vídeo Não acredito nisso, não E aí, Victor, meu irmão Cadê tu aqui na praia? Tabacuda, espera da gente Que a gente tinha marcado na escola De todo mundo ir pra praia Cadê tu, ó Ó lá pra aí, ó Ah, foi mal Esqueci que tu é pobre Mas tá bom Agora eu não quero saber mais de férias De merda nenhuma, não Já já acaba Já já passa o mês Já já volta todo mundo pra escola Também não quero ir pra shopping Cinema mais, não Quero essa merda Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo E aí, gente Tô dando beijo na boca Por vinte reais Pagou vinte reais Um beijo ganhou Vinte reais o beijo Oxi, meu irmão Quem é essa cocota aí Vendendo beijo, meu irmão? Oxi, ela tá afim de beijar na boca Apoio de diga a ela Que já já agora Eu vou beijar a boca dela E aí, cocota, beleza? Eu quero esse beijo Oi, querida Tá vinte reais Oxi, e a Armin? Victor, por favor Victor, não conta pra amanhã, não Por favor, Victor Não conta pra amanhã, não Que vergonha Miserável, meu irmão Por isso que tu tá com dinheiro Pra tá saindo pra pra praia Pra shop, né? Tu tá vendendo teu beijo, meu irmão? Que bicha safada É sério, Victor Por favor, não conta pra amanhã, não É o seguinte, vê só Tu vai ter que me dar metade De cada beijo que tu vender Cada beijo que tu vender Tu tem que me dar dez reais Que é a metade de vinte, entendeu? Oxi, por que eu vou te dar dinheiro? Quem tá beijando sou eu, né, tu? Oxi, agora foi que lascou Vou dar dinheiro, não Oxi, ela não vai querer me dar, não Então eu vou contar pra amanhã Ai, cacete, que saco Tá bom, vai Tá bom, eu dou dez reais Pronto, fechado Eu quero dez reais de cada beijo Pronto Eu sabia que papai do céu tinha um plano melhor pra mim Agora eu vou ganhar dez reais com cada beijo Meu Deus do céu, a hora Victor me será Victor, acorda, Victor, Victor Acorda, Victor Oxi, o que foi amanhã? A senhora quer o que? O que foi que a senhora tá com essa cara? Mas, mas por que tu já tá pronto, menino? Por que tu, por que tu já tá todo arrumado? Ai, ai Eu não entendi essa agora Todo dia eu tenho que vir aqui meter o cacete e tu Pra tu acordar, pra ir pra escola Ai, de novo, agora tu já tá, já tá arrumado Eles crescem tão rápido Ai, ai, né Tá, né, acabou, né Já que tu já tá pronto É, né Meu Deus do céu Abençoa esse menino, meu Deus Esse menino não tá bem não Ele não tá bem da cabeça Não tem como ele tá bem da cabeça Todo dia eu vou acordar o menino Mendo o cacete Joga o panela Joga o colher Joga o pano de prato Pra ele poder acordar Vem pra escola Ai, quando eu vou agora Seis horas da manhã O menino já tá pronto Acordou primeiro que eu Quando vem ele tomar banho Sai Eu vou tomar banho Sai Eu vou tomar banho primeiro Eu vou tomar banho primeiro Oxi Oxi, calma menina O que foi? Pode ir no banheiro Tomar banho Eu já tomei banho já Erro, hein Oxi Taca a miséria Porque ele já tá pronto, menino Oxi Oxi, minha irmã Fez tom buquê hoje, hein Eu tô pronto porque eu vou pra escola, né Oxi Vai tomar banho, cachorra Vai do chupé Não Não, não é assim não, meu filho Não é assim não Oxi Todo dia a gente briga por causa do banheiro Pra ver quem vai tomar banho primeiro Ai, do nada, tu tá pronto já Que merda é essa? Meu Deus do céu Qual o problema Eu já tava pronto pra ir pra escola Porra, meu irmão Se eu tô aqui adormindo atrasado Aí começa Sabe que tem horário da escola Não pode se atrasar pra escola Ai, quando a pessoa acorda cedo Pra ir pra escola Chega no dia certo Até assim você reclama, porra Hoje vai tomar banho Vai, vai, vai Toma 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 Toma, toma, toma Mãe, eu tô indo pra escola, viu Hoje é o último dia de aula Caralho Oxi Por que o último dia de aula? Vai derrubar a escola, hein? Claro que não, né, mãe? Por que eu vou derrubar a escola? Puxa senhora é doida Derrubar a escola, vem ver só Hum, a escola vai fechar? Claro que não, né, mãe? Que bichinho que vai fechar a escola? Pra quem vai fechar a escola? Hoje é o último dia de aula Vai, eu tô indo pra escola Sim, 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 não vai fechar Pra que você não O último dia de aula? Amanhã Toma, toma, toma Toma, toma É, não, é Porque hoje é o último dia de aula Porque Tá ligado, né? Eu vou entrar em espera, né? É um mês sem aula, né? Tá ligado, né, mãe? Tá ligado, né, mãe? Eu tô passando mal Eu tô passando mal Pronto Um mês em casa Acabou o meu dia de paz Ai, mas o dedo trabalha nesse inferno E aí, porteiro, já abriu? Ai, porra O que é que eu tô fazendo aqui, menino? Tá cega, meu irmão? Eu vim pra escola, né? Tu é burra, é cabelinha de farda, de bolsa Eu vou fazer o que aqui? Vou dar de skate? Eu vim pra escola, porteiro Sim, sim Eu sei que você veio pra escola, né? Tá na cara, né? Mas, porra Essa hora, meu irmão Eu cheguei pra trabalhar agora Tá camiseta Vai abrir a escola É sério que tá perguntando isso? Porra Tá perguntando isso mesmo, porteiro Tu faz essa pergunta pra mim mesmo? Meu irmão Por que eu cheguei cedo hoje? Porque hoje é o último dia de aula, né, porteiro? Tu é burra, meu irmão? Tá comendo merda? Hoje é o último dia de aula Eu tô ansioso, meu irmão Porque depois de hoje, ó Um mês sem aula Um mês sem aula Vai abrir essa miséria Pra eu entrar logo aí Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Último dia de aula A gente vai ter um mês de férias Caceta, tô passada Gente, gente A gente deveria aprontar alguma coisa Vamos aprontar alguma coisa Último dia de aula A gente deveria trollar os professores Sim, é, menina Verdade Que coceira, que coceira É, é, meu irmão A gente poderia trollar algum professor Que tá cadendo na porta, pô Tá ligado? Ei, cocota Por que tu não aproveita Que hoje é o último dia de aula A gente não aproveita juntinho Eu tô dando um beijo na minha boca De língua E eu pegando assim na tua bunda Hein, cocota Por que a gente aproveita E o último dia de aula assim Eita, falou que ia beijar tua boca Eita, amiga Meu Deus do céu Tu acha que no meu último dia de aula Meu dia de felicidade Eu vou perder meu tempo Beijando tua boca suja Ele quer sujar a boca Boca de esgoto Não, não quer sujar a boca Beijando a boca dele, pô Eu não vou beijar tua boca Porque eu vou sujar Teve nem graça que ela falou Beleza, cocota Beleza, vici Beleza O que é teu tá guardado Cuidado não Pra no último dia de aula Tu perder o celular Cuidado não Fica, conta Cuidado pro outro anda, vici Ai, meu irmão, sei não, vai Sei não, melhor não Não vou não, pô Não vou não, não vou não Não vou não, melhor não Melhor não, é sério Eu vou não, vou não, vou não Meu irmão, não tem mistério não Pô, é só tu chegar nela E falar com ela, pô Não, Tiago Não, é sério, Tiago Eu vou não, pô Melhor não, Tiago Não Eu estudo com ela Desde a terceira série, Tiago Ela nunca me deu chance É porque logo hoje Ela vai me dar chance Tu come merda, Tiago Em que mundo tu vive? Pô, eu vou não Melhor não, pô Melhor não Meu Deus do céu É só tu chegar nela E falar com ela, pô Só falar Oi, Edu, é tudo bom Meu nome é Vitor Qual o problema nisso? Tua tabacuda Pô, Tiago O problema O problema é eu chegar lá Não é que nem ir lá eu consigo, pô Eu não vou não Melhor não Deixa essa bicha quieta Deixa ela viver a vida dela Eu vivo a minha Mas que eu quero e eu quero, pô Meu irmão, tô nervoso Mas já pensou que quando tocar a sirene A gente vai ter um mês de férias Daqui pra frente Ai, eu também Eu tô muito ansiosa, menino Eu vou viver essas férias Como se eu fosse morrer Vou viver como se fosse o último dia da minha vida Oxe Que morreu o quê? E aí, menina, tá repreendido Em nome do senhor Não se lamento falar de morte Oxe Sai daqui, sai, sai Não, Tiago, não Já falei que eu não vou, meu irmão Não vou não Para com essas coisas, pô Já falei a tua estudo com ela Desde a terceira série, Tiago Eu nunca cheguei nela É pra que eu vou chegar hoje Pra levar um tapa na cara E passar minhas férias chorando no quarto Que é porra Oxe, deixa eu quieto, meu irmão Vou não, vou não, Tiago Vou não Eduarda Tiago Porra, Tiago Oi, o que foi? E aí, Eduarda, beleza? Tudo bem? É, tudo sim Quinto O que que eu faço? Fala, fala Vai, vai Vai, miséria, fala com ela Não é comigo não Meu nome é Victor E o teu Ah, o teu Eduarda, né? Foi mal Ah, legal E aí, Eduarda A gente vai passar um mês de férias A gente vai passar um mês de férias, né? Diga aí Um mês todinho de férias, pô Dá pra fazer muita coisa, né não? É, vai ser assim, um mês de férias É, um mês de férias vai ser muito massa, pô Mas por um lado é triste também, né Eduarda? Porque, pô, a gente vai passar um mês, né? Um mês inteiro sem ver a galera da escola Sem ver os professores, sem ver os alunos Sem ver as pessoas que a gente gosta, né? Que quer ver todo dia Que só vem pra escola por causa dessa pessoa, né? A gente vai passar um mês sem ver essa pessoa, né? É complicado também É meio triste também as férias, né? As férias tem um lado bom e tem um lado ruim, né Eduarda? É, pois é, é verdade Tem um lado triste também Vai, vai Puxa ela pra beijar Puxa ela pra beijar Pera aí Não é assim não, miséria Cala a boca, não é assim Puxar e beijar não Eu vou tarar a menina Eu vou beijar ela força É tabacudo Fica quieto, porra Fica quieto Que só de eu estar aqui falando com ela Já é um troféu já, porra Eu tô aqui falando com ela Cala a boca, miséria Então, Eduarda Vai ter um mês de férias Tô nervosa Vai, Eduarda, é o seguinte, véi A verdade é que eu não quero ficar falando miséria de férias aqui contigo, não A verdade é que eu quero falar outra coisa, pô Eu sempre fui afim de tu Desde que eu sou pequena, assim Eu sempre fui afim de tu, Eduarda E eu só tomei coragem pra falar contigo agora Tu acredita, véi Sério, pô Porque, porra Eu perdi até a fala Esqueci tudo o que eu ia falar, pô Por que, menina? Era só falar Eu tô muito afim de tu, Eduarda É porque tu é muito linda, pô E toda vez que eu penso em falar contigo Eu olho no espelho e porra Feio pra caceta E o cálculo não bate, né? Tu é linda, eu sou feio Não bate o cálculo Aí pra que que eu vou chegar em tu? Eu gosto de tu desde a terceira série, Eduarda Desde a terceira série, pô Aí só tomei coragem agora Porque a gente vai passar um mês de férias, né? Aí eu falo Se der errado Pelo menos eu vou passar um mês aí pra esquecer isso Meu Deus do céu Tu vim falar comigo só agora Meu Deus, menina Sai, puxa, não é pra beijar agora Eita, miserável Acho que ele vai conseguir Miserável Vai conseguir beijar a Eduarda Mora, porra Passa a miséria, sei lá Não, quer isso, não Não, não, não Tá achando que eu tô brincando? É quem mandou tu me humilhar naquela hora ali Falar que ia se sujar Se beijasse minha boca Passa a miséria no celular logo Ai, toma, toma logo Que merda, toma Irmão, quer saber de uma coisa? Eu vou falar, meu irmão Eu vou falar Seja o que for, meu irmão Olha, Eduarda Vê só O que é que tu acha da gente beijar na boca? Dar um beijo bem gostoso de língua Meter minha língua no céu da tua boca Aí tu vai entrar de férias mesmo Vai passar um mês sem ver ninguém Aí a gente beija Fica de férias Tu vai esquecer isso também Eu vou esquecer isso também E aí é difícil que nunca aconteceu É porque é meu sonho, porra Desde a terceira série É saber como é tua boquinha carnuda Como é que é beijar ela Quero morder tua boca Sentir teu lábio no meu Tá ligado, Eduarda? E aí, o que é que tu acha? Vai, Eduarda Não vem bancar difícil também Não que eu sei que tu beija todo mundo aí na escola Tu beija todo mundo É porque tu não vai beijar eu Não vem bancar difícil não Vai, porra A gente beija e ninguém nunca mais vai saber Tu não vai nem lembrar que isso aconteceu Ah, tá bom Vamos, vai Vai logo, vai Tu é o cara, porra Tu é o cara Tu é o cara Eita, largou férias Para, cacete, levanta Tá achando o que que tu vai dormir pra sempre, menino? Tá achando o que? Que eu vou ter filho vagabunda? Levanta, vai pra escola Ai, oxe, manhinha, meu irmão Apaga essa luz aí, manhinha Oxe, deixa eu dormir Pelo amor de Deus Eu tô de férias Nem nas minhas férias eu tenho paz, manhinha Pelo amor de Deus, deixa eu dormir Tu tá o quê? Tu tá de férias? Menino, hoje já é dia 1 Acabou tua férias Deixa de ser preguiçoso e levando Vai pra escola logo Meu irmão, que papo é esse, velho? Minha férias acabou já? Já é dia 1 já? Oxe, meu irmão Passou voando Pareceu Oxe, parecia que ia passar 3 dias só Pô, faz isso não Já acabou minhas férias Eu vou ter que voltar pra escola, meu irmão Bora, cacete, pra escola Tá pensando o que é na vida, Vitor? Tá achando que a vida é um morango, é? Bora, vem Não acredito não Com aquela rotina chata Vai começar de novo, não, velho De acordar cedo Escutar a manhã gritando Ir pra escola Passar o dia na escola Voltar pra casa, homo E ainda vou ter que aturar Aquela professora Clotilde Que fica Vai, Vitor, estuda, Vitor Ei, mãe, aproveitando que hoje volta Volta as aulas aí das férias, né? Me dá 5 reais aí Pra comprar um lanche lá na escola Vai, só quando chegar feio na escola Sem lanche Dá aí 5 reais Só 5 reais 5 reais aí pra comprar uma colchinha Bora, nada Que eu lá teu 5 reais, menino Vai pra escola logo Vai, que eu 5 reais, não Oxe, mãe Tá cheio de pirangas Eu sei que a senhora tem, né? Não, bora, 5 reais Se for só cerveja A senhora tava comprando já Vai, 5 reais só Pra comprar um lanche Com teu filho Ai, meu Deus do céu Vai, vai Pega a minha bolsa lá no quarto Seu porra, pera aí Cadê essa bolsa? Cadê essa bolsa, meu irmão? Cadê a bolsa? Oxe, eu nunca tenho a bolsa de moinha, velho Cadê essa caceta? Ô, moinha, eu tô achando, não Oxe, meu irmão Oxe, não tem Oxe, não tem de uma bolsa aqui, não Ô, moinha, eu não achei de uma bolsa, não Eita, tá falando de uma bolsa, não? Ai, então se não tá lá Eu acho que não tem, não Quando velha já sabia Que não tinha bolsa nenhuma Dinheiro nenhum Eu só fiz isso pra tirar onda Com a minha cara Aí lá vai eu pra escola agora Passar fome lá Sem dinheiro pra lanche Ai, meu Deus Quando eu passar aquele portão ali Vai começar toda a rotina chata de novo Da professora Cloutini Vem, então estuda Dos alunos chatos que eu odeio Eu podia estar na praia Eu podia estar na praia Com a minha família Com a minha cocota Com meus filhos Mas não, a diretora Quer que o porteiro vá trabalhando Dia 1, meu irmão Porra, não pode dar uma folga o porteiro Trabalha que há 2 anos Não recebo uma folga Porra, bom dia Oxe Oxe Oxe, porteiro, meu irmão Que miséria Que miséria de roupa é essa, porteiro Se bora, meu irmão Tu veio pra escola pra estudar Ou tu veio pra analisar a minha roupa Ou tu tá com frescura, meu irmão Entra logo pra escola, meu irmão Oxe, meu irmão Nem reconheci, meu irmão Se eu tava vestado todo de preto Com chapéu preto Todo pretão Com roupa ali, policial Oxe, meu irmão Que roupa é essa? Tu vai pra praia, porteiro Eu ia, né? Claro que eu ia pra praia, né? Mas eu esqueci Que as almas voltavam hoje Aí eu vim correndo trabalhar Vai entrar logo nessa miséria aí? Meu Deus do céu Primeira vez que eu vejo um porteiro Com short e ele tomar banho Que meu Deus do céu Vai, eu vou entrar aqui Meu Deus do céu Primeira vez que eu vejo um porteiro Com short e praia Meu Deus do céu E lá se vai minha rotina Vai voltar tudo de novo Já já chega Caio aqui Tu fez isso que me é tuas férias, Victor Eu odeio aquele menino Qualquer dedo, ó, tava na cara dele Que miséria aquilo ali, meu irmão Meu irmão, impressão minha É que aquele menino tá olhando pra mim, velho Ele tá olhando pra mim, não Eu não sei nem quem é ele Ele tá olhando assim pra mim com raiva Oxe Meu irmão, que miséria é essa, velho As aulas mal voltou Já vou levar um murro na cara Porque esse bicho olhando assim pra mim, velho Eu fiz o que pra ele? Olha só quem tá aqui Olha só quem tá aqui, meu irmão Tu é um menino morto Tu agora é um menino morto Eu vou amassar a tua cara Com a minha mão, tá ligado? Eu vou amassar a tua cara Todinha, meu irmão Calma aí, calma aí Calma, calma Não vai bater Calma, calma, calma Eu acho que tu tá me confundindo com alguém, pô Tava olhando aqui Tu veio olhando pra mim com raiva do cacete Tá me confundindo com alguém, pô Não, não, não Tô confundindo com ninguém, não Tô confundindo com ninguém, não É com você mesmo que eu tô falando Não, pô Mas eu fiz o que contigo? Não fiz nada contigo, não Pra levar um murro na cara, não Pô, deixa eu quieto Não fiz nada contigo, não Se ele quer, é tu Eu conheço o cabra safado de longe, meu irmão É com você mesmo que eu tô falando É você mesmo que eu tava procurando Minhas férias todinha Não é tu que é Vitor Não é teu nome não é Vitor, né? Eita, miséria Pior que ele sabe qual é meu nome mesmo, meu irmão Que foi que eu fiz pra esse menino? Meu Deus, eu vou levar um murro aqui agora É, é, é Meu nome é Vitor Meu nome é Vitor, sou eu Mas, mano, eu não fiz nada contigo, não Pô, eu fiz o que contigo? É tu mesmo, cabra safado Eu vou amassar a tua cara, meu irmão Nem que eu seja expulso dessa escola Mas eu estrago a tua cara Peraí, 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 meu irmão Calma, calma Não é assim também, não Não é assim também, não Chega e bate, não Você pode me bater Você pode dar um murro na minha cara Mas primeiro eu preciso saber Se eu mereço apanhar, né? Calma, pô Me fala o que é que eu fiz aí Pra saber se eu mereço apanhar Ah, tu não tá lembrando do que tu fez, não, né? Tu tá lembrando do que tu fez, não, né? Ah, peraí que eu vou refrescar tua memória Tu, cabra safado Tu tava mandando mensagem nas férias Pra minha cocota Dando em cima dela Foi isso mesmo Eu? Como é que tu se atreve a falar um negócio desse? Eu não mandei mensagem pra cocota de ninguém, não Tava mandando mensagem assim pra Luana Luana Lembra bem desse nome? Luana Ah, Luana Luana Oxe, tu namora com Luana? Luana não me falou que tinha namorado, não Luana Caramba, Luana Ai, Luana Filha da... Oxe, oxe, oxe Que miséria é isso aqui, meu irmão? Ei, meu irmão Acorda, meu irmão Tá dormindo na escola Tu tá na escola Tu não tá na tua cama, não As férias Acabou, tá ligado? Levanta aí, meu irmão Que merda é essa, vi? Tu tá dormindo na escola Ai Ai Que dormindo? Que dormindo? Quem tá dormindo aqui? Quem tá dormindo aqui, não É um taracudo Meu senhor, acabei foi de levar o morro de juninho aqui, meu irmão Luana, safada Miserável Ela nem me falou que tinha namorado, meu irmão Bom dia, gente Bom dia, bom dia Olha só a cara de vocês Eu não vou negar que eu tava com um pouquinho de saudade de vocês, tá? Vocês perturbam a minha cabeça Mas eu tava com um pouquinho de saudade Então, gente, vê só Eu sei que muitos queriam tá em casa Ou queriam tá viajando, né? Porque eu sei que as férias de vocês foram Eu acompanho vocês na rede social, tá? Eu vejo as fotos de vocês Juninho na Argentina Eu vejo tudo Mas então, galera Antes de eu começar a dar um assunto novo, né? Porque eu não quero ser aquela professora chata Que já chega nas férias Já passando assunto pra vocês Eu quero saber o que é que vocês fizeram Nas férias de vocês Então vamos lá É... Letícia Bom, professora Eu fui em vários lugares, né? Eu fui no shopping Eu fui no parque aquático No parque de diversão E eu também fiz uma viagem internacional Onde eu viajei pra fora do país, professora Eu fui pro Uruguai Conheci a Espanha Conheci França Holanda Argentina Foi uma viagem que eu tinha marcado com a minha mãe já Há três meses atrás Que eu queria fazer uma turnê assim Fora do país, sabe? Pra ir pra vários lugares Tirar foto E aí quando eu voltei pro Brasil de novo Eu fui pra vários lugares, professora Fui pra parque aquático Pra parque aquático Eu acho que eu fui em os três parques aquáticos Parque de diversão Eu acho que eu fui em os sete parques de diversão É, professora Shopping Eu perdi as contas Todos os filmes que tinha no cinema Eu assisti Todos Foi, professora Aí ficou fora do país Shopping, parque É, eu fiz isso Lascou Agora lascou, meu irmão Eu espero de verdade Que a professora Não pergunte o que eu fiz nas férias Porque eu não fiz nada Além de lavar os pratos De arretar minha mãe De ficar na cama Meu Deus do céu Eu pensei, eu vou passar vergonha Se ela perguntar Eita, Letícia Fez várias coisas, viu Adorei Deixa eu ver agora Vai, Juninho Fala o que tu fez Ah, professora Na minha férias Eu fui pra Argentina Passei dez dias na Argentina Da Argentina Eu fui pra Alemanha Porque minha mãe Tem um irmão lá na Alemanha Sabia Aí como ela tem um irmão na Alemanha A gente só fez comprar passagem Não precisou pagar hotel Porque a gente ficou na casa Do meu tio, né O irmão da minha mãe Aí eu fui da Argentina Pra Alemanha Da Alemanha Sabe pra onde é que eu fui? Pra Espanha Tabacudo Fui pra Espanha Na Espanha Assisti o jogo do Barcelona Assisti o jogo do Real Madrid Aí as minhas férias Já tava acabando já Faltava dez dias Pra acabar minhas férias A gente voltou pro Brasil Sabe pra onde é que eu fui? Rio de Janeiro Fui pra praia Joguei bola Conheci o Ronaldo E um gaúcho Depois eu fui pra onde? França Conheci quem? Neymar Poxa, dá uma foto do Neymar No meu Instagram aí Pode olhar aí Tem foto com o Neymar No Instagram Aí eu cheguei Outro de viagem Aí sobre o Carlos Alguém ia voltar Aí eu vim Aí eu fui Sai das férias Pouca coisa Caceta, meu irmão Pra ir até Juninho Viajou Vai ir até Juninho Que é marginal Viajou E eu não fiz nada Meu Deus Vai todo mundo rir da minha cara Se a professora perguntava Espero que ela não pergunte não Meu Deus do céu Eita Juninho Meu Deus Eu vi a tua foto na Argentina Mas eu não imaginava não Que tu tinha ido pra outros Outros países também não Eu, hein Vocês tão melhores do que eu Vocês tão fazendo coisa Nas férias de vocês Que eu nunca vou fazer Na minha vida Porque eu não tenho não dinheiro não, né É, deixa eu ver agora É, Rafael Ah, professora Eu fiz pouca coisa, né Eu fiz uma parte de diversão Eu fui assistir um jogo de futebol Lá no Rio de Janeiro, professora Por isso que eu troco um pouco do sotaque Tá vendo Que eu tô falando um pouco do sotaque É que eu passei três dias no Rio de Janeiro Aí o sotaque já pega, sabe Tô meio carioca pra caramba, tá ligado Aí vem Assisti um jogo do Flamengo No Maracanã No Rio de Janeiro Depois fui pra onde? Pra São Paulo Oxe, São Paulo é muito massa, professora Fiquei em cinco dias em São Paulo Depois eu fui pra onde? Foi pra... É que é tanto estado que eu fico Eu esqueço Fui pra Fortaleza Depois eu fui pra Maceió Aí fui pra praia Fiquei em um hotel lá De luxo Que tinha uma piscina Dentro do quarto, meu irmão É, é Piscina dentro do quarto Eu acordava aqui, ó Já pulando na piscina Aí eu fui pra esse hotel de luxo aí Fui pra... Todo estado que eu fui Eu fiquei em hotel de luxo, tá ligado? Todo hotel Todo hotel Todo hotel de luxo Só fiquem em hotel cinco estrelas pra cima Entendeu, professora? Mas eu não fiz muitas coisas, não Não fiz muita coisa Eu fiz só isso aí, só Eita, Rafael Eita que todo mundo viajou Nessas férias, né? Menos eu Deixa eu ver agora É... Hum... Vitor Vitor Eu tô falando com você, Vitor Fala que você fez nas férias, meu filho Fala, meu irmão Fala Oxi O gato comeu tua língua, foi Fala, menino Oxi Que frescura Professora, eu tenho que ir no banheiro, professora Eu tô me cagando aqui, todinho Se eu não for no banheiro agora Eu vou cagar nessa cadeira todinha aqui, professora Eu tenho que ir no banheiro, é sério Oxi Vai, meu filho Vai sim, bora cagar, vai Merda, merda, merda Merda, e agora, meu irmão Eu vou falar o quê? O que que eu vou falar que eu fiz nas férias Se eu não fiz nada, meu irmão? Se eu abrir a boca pra falar que eu não fiz nada Professora Eu fiquei na cama As minhas férias todas Vai todo mundo rir na minha cara Vai ser a maior vergonha mundial da escola Eu acho que nas férias, assim Todo mundo faz pelo menos uma coisa Alguém vai pra praia Alguém vai pro shopping Eu não fiz nada, velho Quer saber uma coisa? Eu vou chegar lá e vou falar que eu não fiz nada Porque eu tenho que assumir que eu não fiz nada Eu não sou obrigado a viajar, não Quem quiser que eu viaje, que pague minha viagem Eu vou lá falar Eu vou abrir a boca e vou falar que eu não fiz nada Eita, professora Eu acho que aquela Acho que aquele cocô não vai descer pela privada não, professora Aqui, ó Olha a lápia do garoto Tamanho dele aqui, ó Grande que só um cacete É, professora É, né, caguei Então, pessoal Já que o Vitor voltou Vamos continuar aqui O assunto que eu vou passar agora pra vocês É um assunto que vai cair na prova Oxi Ei, professora, meu irmão E, Vitor Vitor não ia falar o que foi que ele fez nas férias Só que ele saiu correndo pra cagar no banheiro Agora que ele voltou Bota ele pra falar ainda o que ele fez nas férias Eita, verdade Bem lembrado, Vigilinho Bem lembrado Vitor, fala o que você fez nas férias É, professora Nessas férias eu fiz várias coisas Eu fui na praia com a minha família Fui na praia com uma amiga minha também Fui na praia com os amigos meus lá da rua É, é Eu fui no... Eu fui no shopping também Pô, eu fui no shopping Fui assistir filme no cinema, professora No shopping Meu irmão Ele tá mentindo, porra Ele não fez nada nas férias, não Fui na praia com a minha família Ele tá mentindo, mentira Ele não fez nada nas férias Puxei, meu irmão Por que tu saiu? Não largou ainda não Volta pra escola Cala a boca, miséria Eu saio a hora que eu quiser Vai botar a roupa de porteiro Quando tu botar a roupa de porteiro Tu fala comigo Tá aqui o slide da aula de hoje E assim, né Aquela frase filosófica Que como dizia Aristóteles Pra quem existe beco sem saída Se a gente pode sair pela entrada Opa, bom dia Quem é esse? Nossa Que feio Bom dia Gente, esse aqui Pra quem não conhece Esse aqui é Vitor Por favor, professora Não fala aquele negócio lá, não Vitor é uma pessoa muito legal Vai estar aqui conosco esse ano Pra quem não sabe Ele tá fazendo o segundo ano Mais uma vez Porque ano passado Infelizmente ele reprovou Não focou Então Olhe pra Vitor como exemplo Vocês tem que pensar O que esse ano? Eu não quero me tornar O Vitor da vida E reprovar de ano Pô, professora Não precisava falar isso não, fofoqueira Que burro Reprovou de ano É isso aí, boy Quem é que tem que eu sou burro? Eu sou burro Eu sou burro Mas tua mãe gosta de mim Como é que é, meu irmão? Tá ficando doida? Ei, professora Vou dar um murro nele Vou tá comendo merda, boy Gente, pela dor de Deus Gente, vamos se acalmar Vamos se acalmar O primeiro dia de aula Vamos focar Você não sabe nem o que vai cair Esse ano na prova Não sabe o que vai cair no Enem Vitor sabe Chupa aí, poupa aí, professora Tá vendo tu? É a culpa da senhora nojenta Como é que é, garoto? Culpa minha mesmo não Quem mandou tu reprovar Tu que é burro A culpa é minha, hein? Então, gente, aqui é o Aristóteles E aí, galera Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês aí? Tendo boa aula pra vocês aí? Tendo certinho aí? Pronto, lascou Lá vim, lá vim esse cara Esse cara é muito chato Isso é uma miséria Hoje eu não dou minha aula mais não Hoje eu não consigo dar aula Opa, senhor Carlos Tudo bem, gente? Eu, senhor Carlos Vamos todo mundo calar a boca Pra prestar atenção Senhor Carlos Que tá aqui atrapalhando minha aula Pode falar, senhor Carlos Ó, gente Tô passando aqui agora Pra mostrar as fardas novas pra vocês Novos modelos Quem quiser adquirir uma farda nova Aquela farda de qualidade Branquinha Tecido novo 100% de algodão Vem aqui com o seu Carlos Esse aqui é o tamanho normal Que vocês já estão acostumando a usar Esse aqui é mais para as meninas Mas se o menino também quiser usar Eu não tenho nada contra Esse aqui é o tamanho cropped É mais curtinho aqui Na verdade, esse aqui foi o cachorro Que mordeu Eu deixei lá em casa Meu cachorro vira lata Rasgou a camisa Miserável, né? Mas aqui ficou o modelo O modelo cropped Isso eu chamo de arte É na tragédia Que acontece As novas culturas E modelos Olha aí Cropped Quem quiser adquirir Poxa, tá fazendo o que aqui, Vitor? Não era pra estar na outra sala, meu irmão? Já aprovasse de ano, foi? Foi, né, miséria? Tu é burra Se eu tivesse passado Eu tava na outra sala, né? Mesmo É aquela pergunta besta Do caceto Que eu fico indignado Vitor, caceta Respeita o rapaz Poxa, eu não Ele não é meu pai Eita, Vitor Reprovou de ano Tá vendo? Se tu tivesse comprado a farda nova comigo Tu teria passado Então, e aí, Vitor? Quer passar esse ano? Vai querer adquirir a farda nova? Vou, não Obrigado por me oferecer a farda nova Mas eu não quero Porque eu já tenho Três dessa lá em casa Vamos, rapaz Compra a farda nova, meu irmão A tua farda tá velha já Velha é tua mãe Menino, se comporta, menino Ou tu já quer começar o ano sendo expulso, Vitor Bonito pra tua cara Que exemplo Que foi que você falou no passado pra mim? Não, professora Rosângela Esse ano eu vou ser uma pessoa diferente Já quer começar o ano sendo expulso? Não, professora Foi mal, foi mal Claro que eu não quero começar o ano sendo expulso Mas é porque também Ele vem falar da minha farda Chamar minha farda de velha Eu vou ficar calado não, professora É, tudo bem, tudo bem Eu acho melhor ir embora Ninguém vai querer comprar a farda Seus miseráveis Meu irmão, bom Esse bicho é todo ignorante Não tem medo de nada Será que se eu reprovar de ano Fica assim também? Eu vou reprovar esse ano Professora, eu tenho uma pergunta Em questão ao Vitor Que reprovou de ano A mesma prova que a gente fazer Ele vai fazer também a mesma prova Ai meu Deus do céu É claro né, jumenta Olha menino Tu me respeita Você tá achando que eu sou o que? A quenga da tua irmã? Pelo amor de Deus Vocês só perguntam merda É porque eu acho injusto, professora Ele fazer a mesma prova que a gente Já sabendo de tudo que vai cair Tu é jumenta É cacete Tu acha que se eu soubesse Tudo que vai cair E se eu soubesse responder tudo Eu tinha passado de ano Né, miséria? E tava na outra sala Não tava aqui agora Olhando pra tua cara feia Ah, é verdade Pelo tempo eu não vou conseguir Dar minha aula hoje Então um chão Aristóteles Vai se lascar Hoje não dá pra falar de você Então vamos fazer um negócio dinâmico Gente Pensei assim Quero que vocês me falem O que vocês fizeram Nas férias de vocês Ai professora Eu fui na praia Fui no shopping Parque aquapo Eu assisti o novo filme Do Homem Aranha Eu beijei várias bocas Tá bom menina Precisa me contar tua vida toda Não Se eu quero saber da tua vida Vai Rafael Ah professora Eu fui pra praia Eu joguei bola Eu fui no cinema Eu assisti o Homem Aranha também Que nem a tabacuda ali Eu fui mal queimodeu Eu fui o maior de coisa Pera aí Eu andei de avião Que eu fui visitar minha tia Que mora lá em São Paulo E você Vitor? É pra falar mesmo? Beleza Eu descobri que minha irmã Tava grávida Depois descobri que eu ia ser pai Ai minha mãe expulsou eu de casa Depois descobri que a menstruação desceu Não vou ser mais pai Tá ligado? É Vou ser pai mais não Ai voltei a morar em casa Meu pai traiu minha mãe com a galega E a minha mãe expulsou meu pai de casa Eu encontrei meu pai morando na rua Com a cachaça na mão Foi Isso aí Ah o que? Minha irmã? Ah minha irmã Ela namorava com um ladrão Só que engravidou de um dono de boca Tá ligado? E os dois Acabou descobrindo Então o dono da boca Deu um tiro no ladrão Tá ligado? Que era o namorado da minha irmã Oxe que merda E cadê a parte da diversão? A diversão é quando eu tava pegando tua mãe Agora eu estilei Tu tá ficando doido né? Briga, briga, briga Demorou Foi o que pirra? Tô doninho pra dar um murro na tua cabeça Desde que eu cheguei Tu tá ficando doido Me solta Gabi Me solta Tá ficando maluca Me solta Gabi Eu vou dar ali nele Meu irmão Tu não sabe quem sou eu não Tu não me conhece não Tá ligado? E tu sabe com quem tu tá falando Tu tá falando com o cunhado de um ladrão Dá lá tapa Dá lá tapa Vai menino Dá tapa na cara dele Meu irmão pirral Eu tô nem aí pra tu Teu cunhado Teu primo Teu tio Tua avó Teu avô Tua mãe Eu tô nem aí pra ninguém Eu quero que se lasque tudinho Meu irmão Fala da minha mãe de novo Pra tu ver Me solta Gabi Tu tá pensando que eu tenho medo de tua Meu irmão Eu falo da tua mãe de novo Eu tava pegando tua mãe assim Lá na tua casa aqui ó Deu um beijo na boquinha da tua mãe Depois cheirou o cangote dela Ela falou pra mim Vai paiinho Tu é muito gostosinho Eu gosto tanto dos maguinhos Os maguinhos são os melhores Eu peguei o pescoço dela assim Ela olhou pra mim Ela falou que me amava Peguei Meti a língua dentro do céu da boca dela Ela se apaixonou Sabe o que ela falou? Que ia casar comigo Então prazer Eu sou teu padrasto Eu juro meu Deus Que eu tenho até paciência Mas não consigo não Caceto da minha sala Agora Eu saio mesmo essa miséria E segura ele Que se ele vier pra cima de mim Eu dou um murro nele Eu não perdoo não Eu tô nem aí Se ele é mais novo que eu Eu dou ele nele Vai te lascar também professora Vai pra merda Puxa essa professora Leva a gaia Aí vem descontar uma pessoa Meu irmão Que saco meu irmão Deu essa escola Vai te lascar Eita caceta Meu irmão Ô mãe Cadê minha farda Porra Como é que no primeiro dia de aula Já vou sem a farda Todo errado Sai Sai No seu quarto a farda tá Porque se eu coloquei essa merda E essa merda tá aí Agora se você procurar direito Você vai achar Põe eu não tá aqui não Eu procurei tudo que é coisa aqui já Eu não tô achando minhas farda não Oxi menina Como é que tu aparece assim do nada Oxi Quer me matar do coração É assombração Caceta Quase que eu tenho uma parada cardíaca agora Meu Deus Pra que tu tá procurando tua farda Se nem banho tu tomou ainda Fode Ô menino Eu sei menina Que eu tenho que tomar banho Pô Eu vou tomar meu banho Não tenho que achar essa farda Menina Sai daqui Sai Sai Bora Vitor meu irmão Vai se atrasar no primeiro dia Diálogo Pera aí Marco Pera aí meu doido já Deixa eu só achar minha bolsa aqui Pera aí Boa meu irmão Cadê minha bolsa Agora é a misera da bolsa Passei dois anos procurando a farda Agora eu tenho que procurar a bolsa Boa meu irmão Pera aí Marco Doido E não vai logo menina Pelo amor de Deus E pra tu não chegar atrasado Eu sei eu sei Eu sei mãe Eu doido já Pera aí Eu vou chegar atrasado E aquela velha Fica me ligando Reclamando de tu Eu vou mandar lei a merda Qualquer dia desse Já vai Marco Já vai Já vai Doido já Epa meu irmão Bora Vitor meu irmão Que demora Pera aí caceta Eu tô aqui meu irmão Tu não sabe que eu tô indo Oxi Tabacuda Primeiro dia de aula Caceta Eu posso ir embora Marquinho meu irmão Chegou a hora A gente tá entrando no ensino médio Miserra Tu tá ligado Que agora que chegou a hora Da gente beijar na boca Tu tá ligado Que essa é a hora E o momento Pra gente deixar de ser tabacuda É meu irmão Tu acha que eu não sei não Tu acha que eu sou tabacuda Ai menina no ensino médio Usa tudo sutiã Otário É isso aí que eu tô dizendo a tu Minha irmã As menina aqui é diferente Pô Não é que nem as meninas Do fundamental não Aqui as meninas é É evoluída Aqui as meninas é mulher Aqui é outra coisa Marquinho meu irmão Escuta o que eu tô dizendo a tu Minha irmão Cheguei pra tristeza de todos Oxi Que miséria é isso Minha irmã Sei não Deve ser novato Essa miséria Nunca vem por aqui não Oxi Oxi Que marra da miséria Ele tá pensando que é o que É meio maia Não é fogo Passada feia da miséria Não sabe nem andar Boa dia Boa dia Boa dia Rapaziada Beleza De boa Oxi mano Qual foi Vai ficar me olhando Oxi mano Qual foi o que Tá comendo merda Tu tá olhando o que Meu irmão Eu tô olhando pra tu Aí se achando Chega aí andando na passada Aí achando que é o Neymar Tu tá achando que tu é o que Meu irmão Tu é o merda Tu não conhece ninguém aqui Não pra chegar assim não Tu quer levar o murro Meu irmão Oxi 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 Tu escondou isso Mas quando ele perguntou Se eu queria levar o murro Ah pô Eu quero ver tu dar ali Meu irmão O murro na minha cara Ei pô Pera aí Pera aí Pô Oxi Vem 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 Vai brigar Primeiro dia de aula Vocês já vão brigar Calma aí a tranquilidade Meu irmão Oxi Evito A gente tem que focar Mais gatinha Não é arrumar confusão Com o marginal Não Meu irmão Demorou Pera Vou embora Agora cuidado Na saída Vem otário Evito Tu tá comendo merda Meu irmão É miséria Melhor ir embora Meu irmão Oxi Marquinho Não tem isso não O cara chega aqui na passada Se amostrando aí todinho Chega pra mim E ainda fala Qual foi Qual foi o que Marquinho Não Oxi Esse ano Eu tô daquele jeito Marquinho Eu quero beijar na boca E arrumar muita confusão É Quer arrumar confusão Só que tem que arrumar confusão Com as pessoas certas Meu irmão Essa galera aí Não briga com a mão não Briga com arma É tiro Pistola Bala Você tá no doido Evito meu irmão Esquece briga E bora focar nas gatinhas Meu irmão Eita miséria É verdade É Marquinho É Tem que focar nas gatinhas Tem que focar nas meninas Tá bom Bora Bora Vamos procurar as gatinhas O foco é as gatinhas Foi porque aquele bicho Veio falar merda pra mim Eu fiquei logo Da um murro na cara dele Deu a mim Eita miséria Marquinho Olha aquela fofura Vindo ali Qual Qual É onde É onde É ali miséria Tu tá cega Meu irmão Olha Pai aquilo Que lapar de rabeta Ei irmão Mas que eu nunca Vê essa menina Aqui na escola não Eu acho que ela é novata Oi Bom dia Tudo bem Eu tô muito perdida Vocês podem me dizer Onde é a sala do primeiro ano Primeiro ano Oxi Vem aqui tabacuda Tu me chama de que menino Meu irmão Vitor Tu vai fazer a cocota E embora Meu irmão Fala direito com ela Não pô É que É que Não Tabacuda É o modo de falar Que tabacuda Tabacuda é como se fosse Parceira Tá ligado Olha que tabacuda Olha que parceira Foi mal aí Desculpa Enfim tabacuda Vê só Eu sou o primeiro ano Ele é o primeiro ano também Pô Eu sou onde é que fica Agora eu nunca vi tu por aqui Não meu irmão Tu é novata né Claro que ela é novata né Vitor Tu é burra né Se ela não sabe Nem onde é a sala É porque ela nunca esteve aqui antes Foi mal aí Ai meu Deus Gostei de tu Vamos conversar O Xuxi Marquinho Também não pode ver uma menina Que ele já começa a se amostrar Pode ficar tranquila Que essa escola aqui É uma escola maravilhosa Tu vai gostar muito meu irmão Principalmente de mim Tá ligado Posta camisera Outro Olá Tu tá vindo novata agora Posta camisera Marquinho Mas o novata é onde Cadê Novata é onde Eita E é bonito Merda Marquinho Merda Marquinho Lascou Marquinho Puta que pano Lascou Vai ter que me esconder agora Urgente Tu é donzela Meu irmão Que foi meu irmão Sai daí tabacudo Oxi calma Calma Tu que foi meu irmão Tu tá ficando branco É não Porque esse tabacudo Que tá vindo aí Ele é filho do cara Que pai não tá devendo Pô ele vai me cobrar Ele vai querer me cobrar Pra me matar na escola E aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem É pô namoro Vocês podem me dar informação aí De boinha Vocês vão ficar no primeiro ano também Sim Vamos ficar no primeiro ano Sim Demorou cocota Primeiro ano também Né safada E tu meu irmão É primeiro ano também Está se escondendo por quê Meu irmão Quer devendo Oi pô E aí beleza É eu sou primeiro ano também Oxi Vitor E aí Jefferson Beleza É Vitor É Como o mundo é pequeno Que mundinho pequeno É engraçado É Vitor A pergunta aqui Não quer calar Meu irmão Teu pai vai pagar Meu pai quanto? Não Jefferson Mas eu não tenho nada a ver Com isso não O negócio é entre teu pai E o meu Pô Vai não tem nada a ver Tu me cobrar Tá ligado Tem que cobrar meu pai Não tenho nada a ver Com a história não 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 tem isso não Quando o pai se esconde E nós cobra o filho Oxi Ei meu irmão E aí qual foi Tabacudo Tu vai ficar conversando Merda aqui mesmo Oxi É assim Agora o teu amiguinho Vai te defender Eu não quero nem olhar Pra cara do teu amigo Vamos ter que dar um burro Na cara dele Vou te fazer só uma pergunta Meu irmão Tu que quer defender ele Tu tá pensando Que tu é quem Nessa merda Eita miséria Marquinho Tu levou esse murro Meu irmão Pra tu aprender A chegar direito Na escola dos outros E falar direito Com meu amigo O que tá achando Que eu sou comédia Toma um custo Na tua cara Nojento Que murro Da miséria Meu irmão Se lascou Caceta Marquinho É meu irmão É isso aí mesmo E meu pai Vai pagar teu pai Miseria nenhuma não Tá ligado Bem-vindo ao primeiro Dia de aula Otário Bom dia Bom dia Bom dia Posso entrar? Vamos lá turma Silêncio Silêncio Nesse cacete Cala a boca Pra quem já me conhece Cala a boca Nessa merda Pra quem me conhece Sou professora Cláudia Sou professora de matemática Tudo bem Alunos Fruta que caiu Com a professora Cláudia A melhor do Brasil Fruta que caiu É professora Cláudia A melhor É a melhor professora da escola Cala a boca Menino Vem que menino falso Fala que só da professora Quando a aula acaba Mete pau nela Fala que a aula dela é ruim Que ela é chata Rapaz Como é que é a história É verdade isso? É isso aí professora Eu falo o mesmo Gente Ei Natália Tu tá comendo merda É meu irmão É não professora É não Mentira de Natália Eu vou jogar esse livro Na tua cabeça Só vi tabacuda Meu Deus Mas rapaz Eu não sabia Que vocês eram Tudo assim Falsos Ele fala Que a senhora É feia Não lava o cabelo Mentira Fora a miséria Bora Toma na cabeça Bota Bota a boca Cê tá Bota boa Hora de brincar Hora de brincar Não quero saber disso Mais não Beleza Vejamos aqui Que temos um novato Na sala Tudo bom Meu amor Oi professora Bom dia Cala a boca Cê Cala a boca Eu estou rindo De que Do menino Me dizer palhaço Ele tá fazendo Alguma graça Mas você está rindo Respeito Por favor Na minha aula Ei galera Ei galera Dá moral Dá moral Não rir do pirra Não Dispensa aí Dispensa aí Não é pra rir do pirra Não Tenho respeito Pelo amor de Deus Meu amor Me desculpe Tá bom Meu amor Me desculpe Porque esses alunos Aqui são tudo Mão educados Então vamos lá Vamos conhecer O novo aluno Gostei muito De você Você parece Uma boa pessoa Como é seu nome Meu amor Meu nome Meu nome Meu nome Meu nome Mesmo Ou O nome O nome O pirra Não sabe Nem o nome Dele Gente Pela boca Com vocês Rindo do menino Nem eu Conseguia Falar meu nome Cala boca Pelo amor De Deus A conversa Que é Eu e o menino É É É O nome O nome O nome Mesmo Assim O nome Primeiro nome Ou O nome Completo O apelido Porque É É Como que É Que nem a identidade Ai Que pirra Pessoal Pessoal Mais respeito Para o novato Por favor Meu amor Quero saber Seu nome Como é Seu nome Como é Seu nome Nome completo O nome O nome Normal Assim Primeiro 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 Nome Não Meu nome Vitor Pronto Olha aí Vitor O nome Dele É Vitor O que quiser Falar com ele É Vitor O nome Dele Tá bom Não é Novato Não Não Quer dizer Meu nome É João Vitor João Vitor João Vitor João Tem o João João Vitor Meu Deus Se assim Você complica Também Meu filho É Vitor Ou João Vitor Nesse Cacete João 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 Vitor Meu nome Mesmo É João Vitor Primeiro Nome Que é Vitor Não Quer dizer O segundo Nome É Vitor Primeiro Nome É João Mas Tem gente Que me Chama De João Zinho Tem gente Que me Chama De Vitinho Mas Pode Me Chamar João Vitor Ah Sim João Vitor É O nome Completo Não 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 Meu nome Completo Não É João Vitor Não Meu nome Normal É João Vitor João Vitor Meu nome Completo É Vitor Santana De Melo Vitor Santana De Melo É O que Menino Não Era João Agorinha Não Meu Primeiro Nome É João Vitor João Vitor Meu Primeiro Nome João Vitor Pode Me Chamar João Também Também Pode Me Chamar De Vitor Mas Teu Nome Eu Quero Saber Teu Nome Não Tu Estudava Onde Meu Amor Eu Estudava Eu Estudava Lá Na Favela Da Mó Ai Meu Deus Do Céu Gente Para Ele Tá Com Vergonha É Normal Primeiro Dia De Aula Do Menino Todo Mundo Rindo Da Cara Dele Ei Irmão Tu Ela Quer Saber O Nome Da Escola Antiga Que Tu Estudava Pessoal Pessoal Amor De Deus Pessoal Pare De Rir Do Menino Ele Tá Com Vergonha Meu Amor Eu Entendo Meu Amor Vitor João Vitor João Vitor Vitor Tanto Faz Eu Entendo Primeiro Dia De Aula Como Novato Eu Entendo Se Novo Vitor João Vitor Tanto Faz Pode Chamar Ele Que Ele Vai Responder Né Meu Amor Pronto Estudava No Colégio Aonde Da Favela Da Morte Edu Candário Furio Penso É Isso Aí Agora Vou Pegar Meu Piloto Da Coordenação Pra Começar A Aula Pera É Miséria Contigo Que Tô Falando Tu É Surda Que Foi Como Tu É Novato Já Vou Te Explicar Como É Que Funciona Aqui Na Escola Tá Ligado Olha E As Minha Piriguete Aquele Cleber É O Nerd Eu Sou Que Mando Na Escola Tá Ligado Eu Mando Na Escola O Que Eu Peço Pra Galera Fazer A Galera Tem Que Fazer Com Minha Senão Eu Fiquei Tum Porrada Eu Tô Quarto No Murdo Espirra Tu Não Fala Nada Não É Pô Não Tem Boca Pra Que Eu Tenho Boca Eu Tenho Boca Pra Beijar Tua Mãe Eita Caceta Eu Achei Tu Meta História Tu Não Faz Eu Puxar Minha Arma Aqui Não Pronto Gente Eu Votei Todo Mundo Abrindo No Caderno De Matemática Miserável Meu irmão Tu Ei Vitor Ei Vitor João Vitor João Vitor Santana João Vitor Miserável Novato Ei Quando tu Largar Vai pra casa Correndo Oxe Por que Eu vou Pra casa Correndo Eu sou Tabacuda Por que Cacete No teu Primeiro Dia de Aula Tu Mexeu Com a Pior Pessoa Que Poderia Mexer Mateus Mateus É Bandido E Conheço Bocadinho Matador Então Melhor Tu Ir Pra Casa Correndo Pronto Pessoal Então É Assim Que Se Resolve Essa Conta Entenderam Entendi Professora Entendi Entendeu Merda Nenhuma Melinha Toda vez Tu Fala Que Entendeu Chega Na Hora Da Prova Tu Tira Dois Hoje Professora Que Implicante Com a Minha Cara Tô Dizendo Pra Senhora Que Eu Entendi Hoje Eu Vou Tirar Dez Nessa Prova Cacete Hoje Professora Entendeu Merda Nenhuma Se Tu Entendeu O que Foi Ela Acabou De Explicar Fala Aí Pra Nós Foi Mateus Por Acaso Você É Professora Que Eu Saiba Se Nome Mateus E Não Professora Cláudia Então Vamos Lá Natália O Que Foi Tu Acabei De Explicar Ah Professora Tu Falou Sobre As Contas Aí Que Dois Mais Dois É Quarto A Senhora Mais Uma Vez Você Não Sabe De Merda Nenhuma Será Possível Pessoal Que Ninguém Prestou Atenção Ninguém Sabe Qual Acabei De Explicar Aqui Nesse Cacete Professora Se Não Foi Comoda Muito A Senhora Estava Explicando Sobre A Expressão Numérica Nossa Vitor João Vitor João Vitor João Vitor São De Mero Adanis Teu Nome Tá Vendo Pessoal Novato Aqui Primeiro Dia De Aula Botando Pra Lascar Em Novato Esqueceu Tua Bolsa Isso Aí Foi Pra Tu Aprender Nunca Mais Falar Da Minha Mãe Tá Ligado Né Comédia Se Lascou Beijo Chão Miseria Meu Deus Do céu Eu te falei Cacete Que era Pra Tu Ir Pra Casa Correndo Não Me Escutou Se Lascou Letícia Eu esperei Tanto Por Esse Momento Letícia Me Meu Deus Do céu Menino Ai Mãe Ai Mãe Eu Estai Doida Ter Me Matado Coração Levanta E vai Tomar Teu Banho Que foi Mãe Sai Daqui Pra Que Eu Vou Tomar Banho Pra Que Tuas Aulas Volta Hoje Misera Tá Esquecida Levanta Logo Vai Tomar Teu Banho Trampece Que Misera Mãe Eu Não Vou Pra Escola Hoje Não É Por Que Lascou Ai Se Teus Amigos Pular Da Ponta Tu Vai Pular Também Nessa Misera Não Mãe Mas É Que Faz Arrumar Caceta Bodorinho Moral Que Saco Moral Eu Não Sei Pra Que Existe Escola Caceta Avinha Sem Asa O Que Da Sem Brasa Sou Eu Assim Sem Você O Que Você Gola Eu Te Amo Letícia A Mal Essa Menino Vai Vai Que Foi Manhã Vai Se Atrasar Caceta E Sai Desse Banheiro Ô Meu irmão Pessoa Tomar Banho Mais Vai Se Lascar É Proibido Tomar Até Banho Nessa Casa Agora Tá Bom Já Sai Do Banheiro Já Deus Eu Vou Trocar De Roupa Eita Miseria Primeiro Dia De Aula Caceta Será Que Letícia Vai Tá Lá Caceta Vamos Ver O que Eu Vou Levar Para Escola Hoje Um Pouquinho De Vento Vento Mais Vento Tô Viajando Avião Tô Pronto Tchau Amanhã Tô Tô Cadê Amanhã Meu irmão Tchau Amanhã Tô Indo Lá Desse Caceta Oxe Que Foi Miseria Tu se acha Tiktok Menino Me deixa E tu se acha Marginal Vai menina Dá um tapa Na cara Nele Opa Bom dia Posso entrar Chegou Donzelo Donzelo É teu pai Aquele curdo Cheguei Pocaceta Vamos embora Opa Bom dia Turma E Gabriel Eu fui pro shopping Com o Rafaela Eu tô escutando Viu Me tira Do cacete Isso aí Miseria Ninguém tá falando Contigo Não Bom dia Turma Oxe Esse professor Parece um Tabacudo Como é que é a história Que foi que tu falou Não não É nada não Acho bom Bom galera Meu nome é Daniel Sou professor de matemática De vocês Sou um cara desenrolado Gosto de conversar Também gosto de ensinar Agora é aquilo né Hora de conversar Hora de conversar Hora de dar aula Eu quero a atenção de vocês Que é pra fornecer O melhor estudo para vocês Beleza Misericórdia Você é de cabelo curtinho Como é seu nome É Letícia É Letícia É nome dela O nome dela é Letícia Dá pra dar licença Que ele perguntou pra mim Meu nome é Letícia Professor Letícia É o nome da minha filha Olha Letícia Você não gosta de matemática não Claro que não Doida quem gosta Ai você é muito engraçado Pô gente Como é o primeiro dia de aula meu aqui Eu quero fazer aula dinâmica Quero conversar com vocês Saber seu nome Sua idade E o que vocês fizeram nas férias Beleza Começando por você Letícia Oi tudo bom Bom dia Meu nome é Letícia Eu tenho 17 anos E nas minhas férias Eu fui pra praia Eu fui pro shopping Eu visitei minha tia também Tá bom Tá bom Tá bom Precisa me contar tua vida toda não Agora você é de chapéu vermelho E aí família Suavidade Meu nome é Cleiton Eu tenho 17 anos também E nas minhas férias Boy Eu fui no shopping Eu visitei meu pai também Que massa Cleiton Seu pai mora onde? Na prisão Ah sim Entendi Pode continuar Cleiton Continuar o que meu irmão É isso aí Foi só isso que eu fiz nas minhas férias E fiquei em casa assistindo televisão Muito bem né Muito bem Agora você Eita caceta Oi tudo bom Meu nome é Vitor Eu tenho 19 anos E na minha férias Eu não fiz bosta nenhuma Não 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 Bora brincar direito rapaz Não é possível um negócio desse Como é que você não fez nada nas férias Oxi Tô dizendo a tu professor Fiz merda nenhuma não meu irmão Só fiquei em casa coçando ovo Não 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 É impossível você não ter feito nada Alguma coisa você fez Pronto agora lascou Tô dizendo a tu professor Fiz nada não meu irmão Como é que faz Quando a pessoa é pobre Tem dinheiro pra merda nenhuma Vou fazer o que? Então vamos lá E se você pudesse fazer alguma coisa nas férias O que você gostaria de ter feito? Eu gostaria de fazer Eu gostaria de beijar tua mulher Como é que é a história rapaz? É não Pô tô brincando Tô brincando Fala pra coordenação Oxi não professor Pera aí meu irmão Tava brincando Eu não quero saber Coordenação Pô Vita meu irmão No primeiro dia de aula Pai Na moral Ele vai te lascar Eu queria beijar tua mulher mesmo Fresco Pai que miséria Primeiro dia de aula Meu irmão Opa Bom dia Bom dia Posso saber o que houve? Não é nada não É que o professor Daniel Ele me convidou Pra vir aqui O que aconteceu? É não É que ele perguntou O que eu gostaria de ter feito Nas férias E eu acho que nesse momento A pessoa tem que ser muito sincera Com o professor Fala logo Vitor Para de enrolar Não pô Não tô enrolando não É que eu fui muito sincero E ele não agiu Com profissionalismo Ele perguntou O que eu gostaria de ter feito Nas férias Aí eu respondi E dá um beijo Na mulher dele Meu Deus do céu Vitor Como é que tu fala isso Pro professor Vitor Poxi mas foi ele que perguntou Se ele não perguntasse Eu não ia falar nada Meu Deus do céu Primeiro dia de aula Vitor Infelizmente Eu vou ter que suspender você Por três dias Sem vir no colégio Poxi meu irmão Pera aí pô Tchau Vitor Só volto daqui a três dias Nossa conversa já acabou já Pode ir por favor Oi maninha Cheguei viu Achei da camisera menina Tu já chegou É foi que dois professores Voltou hoje A gente largou mais cedo